As sessões ordinárias terão início às 19h30min, com duração de no máximo 4h às sextas-feiras de cada semana. Discussão global, votação simbólica, Maria Simples, única discussão e votação também, presidente. A emenda está em discussão, com a palavra o propositor da mesma, o abertador de elétrica. Essa também tem a mesma sorte da outra. Também já foi discutida no passado, 5, 6, 7, 8, 9 anos. E também foram usados exemplos. O exemplo, o principal exemplo, foi a Câmara Municipal de Curitiba. Palco de tantos absurdos e notórios também. Foi discutido nessa casa a possibilidade de apresentação da mudança do horário para mais cedo. 5h, 5h30min no passado, até 4h. Naquela oportunidade não vingou. Por quê? Vereadores que na época eram oposição, em consenso com alguns que eram situação, entenderam que nós estaríamos inibindo a participação popular na casa. Eu pergunto aos presentes, quantos de vocês poderiam comparecer aqui às 5h da tarde? É a mesma coisa que pedir não venha ver o que estamos fazendo. Ué, mas se nós somos um país democrático, não temos que ter transparência dos nossos atos? Eu digo que tem muita gente aqui que lê edital, publicação em edital. Ninguém vota por procuração. Vota porque conhece o candidato. E é olhando no olho do candidato que vem analisar e fiscalizar se foi um bom voto ou não no cumprimento do seu mandato. Falar que vai ter transmissão por rádio, por televisão, é a mesma coisa que fala para o cidadão também. Então vai ter transmissão de rádio por rádio quando for pedir meu voto. Eu quero olhar na cara do vereador e saber o que ele está fazendo. Se ele só está apresentando projeto para dar nome de rua, se ele só está apresentando projeto para dar nome de semana. O trato é importantíssimo, os contatos aqui. Acho que dias aí. Então o cidadão tem que estar aqui para sentir isso, para poder fiscalizar. Tirar o horário que dá acesso ao cidadão, poder presenciar, conviver, estar presente com o seu vereador, o dão para as 17 horas, na minha opinião, inibe esse contato pessoal. Faço minhas assazões que já foram alencadas há cinco anos atrás, mas há nove anos atrás. Esses, os patos continuam os mesmos. O cidadão que trabalha até cinco, seis horas não vai conseguir chegar na sessão. Só se interessa, porque ele não vem a resumir. Obrigado. A emenda continua a discussão. O vereador Adriano Leandro. Eu também quero aqui fazer as palavras do Jair Lundineto, porque nesses últimos meses eu falei com muitos munícipes da cidade de Aes. e são todos contra a mudança de horário. Inclusive, ano passado, eu estava entrando em um projeto e peguei a assinatura dos 17 vereadores para que nós mudassem o horário para 20 horas, para que a população pudessem participar da sessão. Em 93, quando eu era vereador de Pinhais, a sessão da Câmara começava às nove horas da manhã. Nós que mudamos para a noite, para poder a população participar. Porque nove horas da manhã, ou cinco horas da tarde, quem que pode vir? A sessão, ninguém. Então, é uma pena que isso acontece. É um pessoal que já está acostumado, que é a 19h30. Eu entrei, vereador de Pinhais, também com a emenda que permanecesse o horário da 19h30. Como a vossa silência já tinha entrado antes da minha emenda, a minha emenda ficou inválida, mas com certeza eu serei favorável à sua emenda, que continue o horário das 19h30. A emenda continua em discussão. Vereador Ayrton. É muito bom a gente falar, o pessoal participa, mas nós vemos, na prática, que não é isso que acontece. Se você, depende da sessão aqui, você pedir para os assessores dos vereadores saírem, olha, vai dar para contar ao pessoal que vem. E vem quando tem moção de louvor, ou título de cidadão no horário, um assunto de interesse da pessoa, não tinha, que vai votar, eles vêm. Agora nós dizemos que vamos fazer alguma coisa escondida, não vai. Se você vai, que nem, ah, vou falar olho no olho. Nós vemos aqui que quando o pessoal traz gente aqui, e vai funcionar, porque nós pensamos em algumas pessoas que vêm na sessão, por quê? Porque vai ser transmitido, a partir do momento que transferir aqui, independente, porque nós já colocamos no próprio estatuto, a transmissão através da Câmara. Enquanto não tiver, nós vamos, como vereador, se comprometer, vai ser transmitido aqui na rádio, por quê? Aí nós vamos ver o vereador que está atuando, porque às vezes você não sabe. As pessoas não vêm aqui na Câmara e não sabem o que o vereador está fazendo. Aí nós vamos ver que vereador que está atuando, porque ele vai discursar ali e vai passar lá. Você vai estar acompanhando depois pela internet, por uma rádio. Mais tarde, quando nós vemos que está sendo licitado aqui, o sistema de melhoramento, para nós podermos passar para uma TV Câmara, porque nós vemos câmeras que transmitem, e você vai ver o teu candidato que você votou, se ele está ali votando projetos, o que ele está fazendo, se ele está se manifestando ou não. Porque é muito fácil eu chegar aqui, sentar, passar os quatro anos aqui, e não falar nada, porque nós vemos que a maioria não participa. Participa quando é assunto, que nem eu farei com a noção que interessa. Então, isso vai ser importante, por quê? Vai terminar, nós vamos ter, nós vemos aqui que hoje nós vamos sair daqui, hoje, mais de 10 da noite. Mas nós colocamos aumento de tempo, porque aumentou os vereadores. Então, é cansativo. Hoje tem mais gente, mas tem dia que não tem, não tem, só tem os assessores dos vereadores. Então, você vai estar acompanhando. Queira ou não queira, você vai estar acompanhando, se você está aqui ou não está, está na sua casa, porque nós vemos que os meios de comunicação influenciam muito aqui, porque através dos jornais, hoje o que tem, também acompanha o serviço do vereador. Mas nesse sistema vai ser melhor. E hoje você não pode competir com a Hora do Brasil, com as novelas que estão nesse horário, que ninguém vai escutar, o pessoal falando aqui na Câmara. O meu voto é para as 17 horas. A emenda continua em discussão, o vereador Eli Valdir. Eu acho que faço uso das palavras do nobre colega vereador Ayrton, falou com bastante conhecimento e com propriedade. Evidentemente, que quando é época de eleição, existe horário político, evidentemente que todos os políticos pedem voto pelo rádio. Agora, o que nós vamos fazer não é pedir voto, nós vamos estar mostrando o nosso trabalho das pessoas que não podem vir aqui. Então, eu acho que é de extrema importância esse horário, as pessoas que podem vir, vêm sem problema nenhum, aquelas que não podem vir, estão ouvindo pelo rádio, estão ouvindo no seu carro, enfim, transitando nas ruas da cidade, estão ouvindo. Ou estão no seu comédio, estão ouvindo. Então, eu vejo que é de extrema importância, você falou bem com propriedade, está acompanhando o trabalho de cada um e está acompanhando a sessão. Sem sombra de dúvida, eu não sou favorável. A emenda continua em discussão. Gostaria de... Perdão, perdão. Eu retiro, eu sou contra esse horário aqui. Sou o favor às 17h15. 17h. A emenda continua em discussão, vereador Joãozinho. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, com a mudança para as 17h, eu acredito, senhor vereador, que vai aumentar o número de pessoas aqui. Ainda mais, sendo transmitido pela internet, que hoje todo mundo tem um computador, tem o acesso à internet pelo computador ou pelo celular, ou até mesmo pela lan house. A pessoa, todo cidadão e cidadã, tem hoje um rádio. Rádio também pega-se no celular. O aparelho de televisão todo mundo tem. Nós vamos chegar muito mais longe através do rádio, através da internet, através da televisão, mas vamos atingir muito mais pessoas. E com as transmissões ao vivo, vereador Zezinho, que vai ser aqui na cidade, aonde quer que esteja o cidadão, ele vai estar acompanhando ou pelo rádio, ou pela internet, ou pela televisão. Ele vai ver o vereador ali debatendo, discutindo os projetos. Se o camarada ficar pé da vida em casa, ele vem aqui xingar o vereador. Por quê? Porque ao vivo, ele sai da sua casa, sai do seu comércio e vem aqui. Então, eu acredito, senhor presidente, que, olha, se prepare, senhor vereador, porque a casa vai encher. A casa vai ficar cheia de pessoas. se alguém queria esconder alguma coisa, não vai esconder, porque vai lotar de gente. Meu voto é favorável. A emenda continua a discussão, vereadora Márcia. O meu voto é o contrário a esta emenda. Sou favorável, né, ao texto original, ao nosso regimento interno, que foi muito discutida nesta casa, com todos os vereadores e vereadoras, a nossa presidenta Rosa Maria, a nossa senhora Ayrton, a comissão e com todos os vereadores e vereadoras. E chegamos à conclusão que é melhor, né, nós termos um horário que nós podemos estar passando na transmissão do rádio, da televisão, da internet, dando mais transparência a essa Câmara. Não só para quem tem a oportunidade de vir às 19h30, mas para aquele que poderá ter a oportunidade de vir às 20h, das 17h que se estenderá até uma 20h, 21h, mas também, principalmente, aqueles que não podem vir nesta casa, mas que querem acompanhar e tenho certeza que irão acompanhar e fiscalizar os nossos projetos, o que estamos rodando aqui. A população de Pinhais, como disse o Joãozinho, né, através da rádio da sua casa, do carro, ou hoje no celular, vai poder acompanhar o trabalho dessa casa. como é feito na cidade de Londrina, que é às 14h, e que é transmitido, né, através da rádio, da televisão, e o povo lá participa. Até já caçaram lá para efeito, vereador, e o povo participa lá, sendo às 14h, porque é transmitido através da rádio, televisão, que é o nosso grande meio de comunicação, e que com certeza vai trazer mais transparência para dentro dessa casa. Sou contrário a essa emenda. A emenda continua em discussão, o diretor Penga. Quando as pessoas chegavam à estrada da sessão especial, o doutor Cárden que está presente na sessão, se a gente está sempre vindo, gostaria de dizer que as palavras que o Ayrton fez foi uma defesa com muita propriedade e sabedoria. Tudo respeito às opiniões, né, as opiniões, as divergências, elas sempre enriquecem as sessões. O Ayrton e a Márcia eles foram, eles foram todos, né, fizeram discursos excelentes sobre a emenda das 17h, sobre o comportamento das 17h. Todos nós aqui sabemos que só queremos nós transparência, que vai ganhar essa cara, né. Claro que as pessoas querem ouvir na casa delas o que que os seus representantes estão votando, quais são os requerimentos. A dimensão para essa casa, dessa emenda, vereadora Ayrton, vereadora Márcia, talvez para mim não seja assim de bom grato, né. Mas para vocês que estão chegando aqui no primeiro mandato, vocês vão ver a reflexão de estudo em alguns anos, a importância do veículo de comunicação. Então gostaria de parabenizar o Ayrton, também a Márcia, aqueles que defenderam, o Orivaldir, mesmo votando algumas questões contra, aceitando e enxergando a grandeza da emenda. Enxergar a grandeza das questões é sabedoria. Parabéns. A emenda continua a discussão, vereador Silvio. Também serei contrário a essa emenda, que mantém o horário das 19h30, e digo que pelo fato de nós no momento não termos condições de transmitir via rádio, tendo em vista que no horário das 19h30 está sendo transmitido o horário à voz do Brasil. Eu vejo que às 17h nós estaremos dando oportunidade para aproximadamente 120 mil habitantes estarem ouvindo através do rádio. Então a gente tem que priorizar o maior número de pessoas que possam estar aí acompanhando o trabalho dos vereadores. por isso eu sou favorável que seja modificada para a manutenção do texto original. A emenda continua em discussão, a emenda está em votação. Os vereadores favoráveis à emenda permaneçam como estão, os contrários que fiquem em pé. A emenda foi reprovada, rejeitada com os votos contrários da vereadora Márcia, vereador Silvio, vereador Passarinho, vereador Tavinho, Jane, Aribaldir, Joãozinho, Osvaldo, Ayrton, Zezinho e Binga. Obrigada.